Se você tem 30 anos ou mais, vai se lembrar de uma história como essa. Nhoque, vai se atrasar pra escola, filho! Tô rindo, não tava encontrando meu lápis, mãe! Encontrou? Encontrei! Ótimo, filho! Aqui tá o dinheiro pra você comprar o passe do busão. Opa, caiu aqui. Peraí, filho. E deixa a mãe te ajudar. A mãe vai colocar as moedas na sua mochila, aí você vai lá no terminal e compra a ficha do ônibus, tá bom, meu filho? Lembrando que você precisa pegar o expresso pra ir de um terminal pro outro, filho. Sei, mãe! Cadê meu beijo? Ah, mãe! Vai com Deus, filho. Deus acompanha. Ah, mãe! Pensando bem, eu podia fazer uma troca bem justa hoje, né? Eu vou fazer. Oi, dona Maria! Me vê tudo em dadinho? Nossa, mas vai dar muito dadinho! Olha aqui, ó! É muito mesmo! Dona, é que eu vou andando até a escola e eu vou precisar de muita energia! Exercite-se todo dia! Me convenceu. Vou colocar na sua mochila. Vai com cuidado, tá, nhoque? Obrigado, dona Maria!